Olá, queridos amigos e amigas, alegria em estar com vocês para mais uma reflexão, hoje trazendo o pensamento de Chico Xavier, no livro Orações de Chico Xavier, da autoria de Carlos Baccelli. Depoimento do Chico, dizendo assim, as dores são estímulos que recebemos, quem reage com revolta diante do sofrimento está lutando de modo errado, a aceitação do inevitável é sinônimo de paz. Quando eu me resigno, anulo, em boa parte, os efeitos da prova. As palavras do Chico chegam como remédio, como lição. Diz ele, com base na doutrina espírita, que as dores, os problemas, as dificuldades, são estímulos que recebemos, estímulos para o nosso crescimento espiritual. Nós estamos todos envolvidos pela lei da evolução, lei do progresso. Fomos criados espíritos simples e Deus nos programou para que pouco a pouco atingíssemos o grau da perfeição, de espíritos puros. É claro que estamos distantes ainda dessa condição, mas estamos no caminho. E nesse caminho, que é um caminho de aperfeiçoamento, nós nos defrontamos com problemas, com dificuldades, com obstáculos, que na verdade não são penas, não são castigos, são estímulos para que a gente, diante daquela dificuldade, busque dentro de si o aperfeiçoamento para superá-la. Porque, em regra, sem esse estímulo, dificilmente o ser humano iria buscar um progresso. Nós nos acomodaríamos tranquilamente. Então surgem as provas, os obstáculos, que estão nos treinando. Ao nos incomodarem, há uma mudança, há um progresso. E com isso, estamos evoluindo. Chico Xavier disse, então, que diante dessas provas, aquele que reage com revolta está lutando de modo errado. Então a revolta, a queixa. É uma forma equivocada de superarmos a dificuldade. E o que devemos fazer no primeiro momento é, segundo Chico Xavier, a aceitação do inevitável. Aceitação daquilo que nos ocorreu. Porque ele disse que essa aceitação é sinônimo de paz. Aceitação aqui não é conformação. Não é uma resignação passiva, no sentido de que nada devemos fazer diante do problema que bateu a nossa porta. Devemos buscar, sim, as soluções possíveis. Mas nunca com queixa, nunca com revolta. Aceitando o fato que nos ocorreu e entendendo que, por trás daquela dificuldade, há uma lição a ser aprendida. Há um progresso a ser feito. Há um degrau de ascensão. Há uma promoção espiritual nos aguardando. E o Chico disse que, quando ele usava da resignação, ele anulava, em boa parte, os efeitos do problema. Certamente, ele ficava mais em paz. Ele não se afligia tanto. Não se revoltava. E tudo isso é um distúrbo emocional. Que mina as nossas forças. Que nos intranquiliza. Mina as nossas energias. E ficamos, então, em condições desfavoráveis para a solução do problema que está lá à nossa frente. Se seguirmos adiante, aceitando o inevitável, fazendo o que for possível para solucioná-lo, nós veremos lá na frente que aquele problema nos levou a uma situação mais favorável. Talvez o problema de agora tenha nos livrado de um problema maior. Ou que, diante daquele revés, nós nos transformamos, nós aprendemos, nós nos tornamos mais experientes, mais fortes, mais aptos a superar desafios novos. Então, vamos aprender a usar a aceitação. Tenho certeza que ela resolverá pelo menos metade dos nossos problemas. e não nos colocará mais numa situação de atrito com a vida, com as pessoas, com Deus, com o mundo e com nós mesmos. Aceitar por onde as águas da vida nos levaram, elas têm uma sabedoria própria que talvez no momento não consigamos enxergar, mas que no futuro haveremos de entender que a vida fez o melhor para nós. Bom trabalho, bom progresso, Paz a todos nós.